No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpas pela minha voz Tá voltando ao normal ainda, depois do jogo lá de Grêmio e Juventude Pelo vídeo aí que vocês viram, ou se não viram ainda, assistam Que eu fiz lá na arena, vocês devem ver o que que aconteceu né cara A loucura que foi a torcida, o quanto que a gente gritou e apoiou o Grêmio A gente jogou junto com o Tricolor os 90 minutos E também galera, eu quero nesse vídeo né, mostrar pra vocês Como é que foi, não todo o evento Mas a parte da entrega da taça pro Mazarop A taça que era pra estar com o Grêmio né, mas como teve alguns problemas burocráticos A gente entregou a taça de super campeão da Copa do Brasil de 1990 Nas mãos do Maza que foi o goleiro desse título O primeiro super campeão do Brasil é o Grêmio E a taça está muito bem representada nas mãos de Mazarop E antes de eu mostrar aqui pra vocês Eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Com ele vocês conseguem ver a tabela aí de qualquer campeonato de futebol Também conseguem assistir os jogos da Bundesliga ao vivo E mano, vocês também acompanham qualquer jogo no seu celular De graça Baixa aqui mano, QR Code está na tela Ou então pelo link que está na descrição Então, gurizada, já falei demais Vou mostrar agora então o discurso do Mazarop E ele levantando a taça Foi um evento proporcionado aí, né Organizado pelo gremista historiador Um brother demais O cara fez toda a função E aí chamou os influencers, né, do Grêmio Teve até o jornalista, né O Cesar Cidade Dias Teve youtubers, né Mano, vários youtubers do Grêmio também Como gremista de pouco assunto Que em breve a gente vai trazer aí Teve o pessoal da Cupero TV Teve o pessoal do Instagram Teve o pessoal do Twitter FBI Tricolor Cara, teve muita gente Eu não vou falar a todo mundo Porque senão eu vou esquecer Mas teve uma galera forte A gente foi lá E confraternizou E recepcionou aí o Mazarop Foi muito da hora Muito da hora mesmo Depois desse discurso De repente eu coloco algumas imagens De algumas fotos aí Que eu tirei com o pessoal por lá Beleza? Bora pro vídeo então Tamo junto Valeu Existem momentos na vida da gente Que ficam marcado E que a gente guarda Com carinho Muito grande E dizem que felicidade É momento Eu sou feliz Desde o dia 25 de maio de 1983 Quando eu tive a honra E o privilégio De ser contratado pelo grande Muito bom Naquele momento Eu realizava um sonho De um profissional O desejo De um profissional De vestir um manto sagrado De uma mística De uma grandeza De uma grandeza Sem tamanho Que era Que era essa instituição Maravilhosa Chamada Grêmio De um futebol De um futebol Bota da Igreja Eu quero aqui Pedir licença a vocês Para fazer um agradecimento especial A minha esposa A minha esposa Há 43 anos Juntos Foi sempre o meu Meu alicerce O meu esteio Na minha jornada Na minha caminhada Na minha profissão Aos meus filhos Daniel Ali E ao Marcos Que aqui não está A minha nora Vitória Meu gelo Rafael Mas agradecer Em especial Aquelas pessoas Que de fato São as grandes responsáveis Por tudo aquilo Que a gente é E representa Que é cada um dos senhores Agradecer Pela maneira carinhosa Com Com que me receberam Quando aqui cheguei Não só eu Como a minha família Pelo carinho Com que Sempre me trataram E por vocês Terem me ensinado A amar o Grêmio Futebol Porto da Igreja A vocês eu devo tudo isso E me assusta Quando a gente Tem uma homenagem Dessa grandeza Porque eu não fazia Mais do que minha Obrigação Como profissional Do grupo Porque o mínimo Que a gente pode oferecer É o nosso empenho A nossa dedicação O nosso trabalho Com respeito Com seriedade E com a consciência De que você leva Em seus ombros Uma história De 118 anos Esse é o momento Que pra mim Irá junto Comigo Eternamente E eu agradeço Todos os dias Obrigado Grêmio Futebol Porto da Igreja Obrigado Torcedor Grêmista Por permitirem Que eu faça Parte Dessa família Obrigado Por terem Me recebido Tão carinhosamente Quando aqui cheguei Obrigado Obrigado ao Grêmio Que teve Dado a oportunidade De chegar No patamar Mais alto Da minha carreira Ao Grêmio Eu devo isso E eu acho Que eu tenho Muita coisa Ainda a oferecer Ao Grêmio Futebol Porto da Igreja Mas o Grêmio Tem a minha gratidão E eu vou estar Sempre do lado De vocês Junto com vocês Lutando pra que A gente continue Me levando Cada vez mais O nosso Grêmio Ao seu devido lugar Vivemos um momento Difícil Complicado O Brito sabe disso Né Que a gente Fábio Que o meu irmão Tá me devendo A essa pra sempre Eu acho que hoje Mãe Eu Eu posso Enfrentar Tudo agora Porque Essa emoção Que a gente sente Nesse momento Eu achei Que eu não ia resistir Sabe Carlos Querido Falta adjetivos Para que eu possa Agradecer Esse momento Que você me proporciona Juntamente com Cada um De vocês Muito obrigado Muito obrigado Eu acho que Eu tenho Muito mais Agradecer Do que ser Agradecido Porque o Grêmio O Grêmio passou a ser Minha vida O Grêmio é o ar Que eu respiro É o sangue Que me alimenta É o coração Que pulsa Mas isso Ninguém tira De ninguém Mas vocês Somos retorçados Por isso Toda a minha gratidão A essa imensa Nação Tricolor Nove milhões Nessa cidade Nove milhões De procedores E vou dizer Para vocês Jogador Para jogar No Grêmio Ele tem Que ter orgulho Ele tem Que ter Cumbridade Ele tem Que ter grandeza Para vestir Essa camisa E tem Que ser Uma honra Para todo E qualquer Profissional Para trabalhar No Grêmio Futebol Porto Alegas Porque essa É a maior Instituição Futebolista Do mundo Para finalizar Eu quero pedir licença A vocês Para que eu possa Compartilhar Esse troféu Com todos Aqueles meus Companheiros Daquela Campanha Daquela Conquista Aos dirigentes E a vocês Também Que tiveram A oportunidade Agora De vibrar Né Com a Campeão Porque o Grêmio Foi o primeiro Campeão Da América No Sul O Grêmio Foi o primeiro Campeão Do mundo Do Rio Grande do Sul O Grêmio Foi o primeiro Campeão Da Copa do Brasil O Grêmio Foi o primeiro Supercampeão Brasileiro O Grêmio É o primeiro Em tudo E o outro E o outro lado Eles demoram Para entender isso E não conseguem Né É É O que A nossa alegria É essa Né E vermelho E vermelho Como é bom ganhar Dizem É É É É Pessoal Mais uma vez Eu achei Eu achei que eu não ia nem conseguir Falar Mas O meu respeito A minha admiração E a minha gratidão A cada um dos torcedores Do Grêmio É muito grande E ele Me deu força Nesse momento Para que eu conseguisse Falar algumas palavras A cada um de vocês Mais uma vez O meu respeito A minha admiração E o meu obrigado Um beijo no coração De cada um de vocês Nós não vamos cair Para cinco dias Isso aí vocês podem Estar certo Nós vamos superar Temos que dar uma Dar uma Enchinelada Naquele vestiário Mas Agora com o Denis Abra a mão Ele vai conseguir Eu disse Pra ele Domina o vestiário Primeiro E aí depois O resto A gente A gente leva Valeu Valeu Gente Muito obrigado Obrigado Vamos lá Vem Poserem levantar o passo Aí Ou não Isso Ó Tudo Quer lá Para você Já Só faz isso aqui Vamos lá Vem 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Transcrição e Legendas Pedro Negri